Que amor de lindo! Nenhum! Ai meu Deus, ela tá filmando! Ai não, vai dar! Eu tô vendo que a Charine vira na câmera fazendo as coisas Oi! Não é a Vanessa que tá filmando não, viu? Não sabe! Tá aparecendo não, viu? Depois eu vou mandar um beijo pra ela, ela que vai tá assistindo Ah tá, mas quem tá filmando é eu! Ah mas eu mandei um beijo pra câmera Amor, faz um... Ah! 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 Vamos lembrar pra parte da piada das mil gotinhas? Ah! 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 Brincadeira, mas legal! Que pornografia! Ah, eu consegui dar o grito de gay! Os vídeos eróticos da Paty! Da Paty não, da Vanessa e do Lucas! Nada disso! A câmera é sua, o vídeo é seu! Eu não tenho nada a ver com isso! Me inclua fora dessa! Deixa que eu vejo! Um beijo, amor! Vamos trocar a catarca! Ó, deixa eu tocar o dedo!